As consequências dos nossos desejos, quando não são correspondidos dentro da urgência, daquilo que desejamos, daquilo que nós empregamos como verdade, às vezes nos desesperamos e então assumimos condições e posições das quais essa mesma repercussão das nossas decisões nos desqualificam perante o Senhor. Como podemos ser cheios do Espírito? Como podemos entender o que Deus tem para as nossas vidas como um caminhar de obediência? Nós só podemos ter essa percepção se do alto houver uma iluminação nas nossas vidas. Precisamos ouvir Deus. Precisamos compreender que Deus estabeleceu um padrão para nós e que nesse padrão estabelecido por Deus, nós podemos agora perceber as coisas que espiritualmente se revelam na nossa vida. Porque se o padrão de Deus não encontrar lugar na nossa vida, de forma alguma, o reino e as ações de Deus podem repercutir por nós, em nós. No Antigo Testamento, no Antigo Testamento não havia o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, não habitava elas. O ministério era por um tempo determinado. Seja governo, seja reinado, seja profecias, ações proféticas, mas todas as vezes que aquela pessoa, que aquele cidadão, que aquele profeta, que aquele rei agia no poder de Deus, o Senhor Jesus no Novo Testamento se refere dessa forma, não criticando a profecia dada por Isaías e nem tampouco por Jeremias, mas criticando o povo porque não deu ouvido ao profeta Isaías. Não a sua profecia. Ou seja, a interação do poder de Deus e a manifestação de Deus com este poder na vida dessas pessoas era tão intensa, tão profunda, tão reveladora, que Jesus, quando se refere a estas profecias, não se refere a profecias apenas escritas. Ele se refere a pessoa que profetizou isso. A ação de Deus era que o Espírito Santo manifestasse esse poder em nós dessa forma. Para que ninguém pudesse botar em dúvida a semelhança do que se foi dito mas a resposta daquilo que se vive. Não daquilo que se aparenta, mas daquilo que com consciência se conhece de Deus. Novamente, referindo-se ao Antigo Testamento, as condições lá eram bem diferentes. Lá, o tratamento de Deus era prolongadíssimo. Extremamente demorado. Todos os homens que nós vimos, Deus talhando fé e envolvimento demoravam demais. Abraão, um dos exemplos, Deus fala para ele sair da terra da parentela com 75 anos. Ele vai novamente ter o cumprimento de ter um filho gerado por ele e sua esposa, a Sara. Sara, com 100 anos, ele tem o filho e Sara com 90. Olha o tempo que demorou. Mas existe alguém que quando os dias são terrivelmente malignos, nós precisamos nos espelhar dentro de um outro contexto. O contexto nosso que vivemos hoje dos últimos dias. Que a Bíblia diz que vai ser igual os dias de Noé. Gênesis 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Veja bem, o princípio lá era uma sensualidade exacerbada. O cara escolhia dedo, só queria filé. As feias estavam lascadas. Já não é de hoje, daquele tempo já era assim. Mas hoje tem o batom, o botox, as argolas, e uma massa corrida bem joia também, passando na pessoa, fica novinha em folha. Isso aí depois você se pede aí para o Dido, que ele ensina como é que passa. O Yuri também, tem uma massa plástica hoje, que é uma beleza, rapaz. Resolve para o carro, não vai resolver para você? Resolve, vai dar jeito. Veja bem, há muita diferença nos nossos dias isso? Não há muita diferença. Multiplicação dos homens, primeiro. Segundo, além da multiplicação dos homens, o que é que traz? Escolha própria. Os homens escolhiam a dedo. O que é que ele quer? O que me satisfaz? O que eu quero, é o que me satisfaça. Não interessa a forma. Eu quero o que é melhor para mim, do meu jeito. Na minha condição. O que é que Deus diz? Versículo 3. Então disse o Senhor, por causa dessa atitude do homem, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é... O espírito estava agindo no homem ou não estava? Estava. Amado, preste atenção. Isso é muito importante. Esse contexto é dentro de uma geração primeva, antes do dilúvio, que conhecia muito bem Deus e o seu poder. Que conhecia muito bem Deus e a sua ação inerente, conhecia muito bem Deus, porque não estavam tão longe assim de tudo que havia sido construído. Esse pessoal aí, alguns deles foram contemporâneos de Adão e de Eva. Alguns deles foram contemporâneos de Caim e Abel. Não estava nada tão distante assim, porque duravam muitos anos. Tinham consciência de criação, tinham consciência de Deus, tinham consciência de castigo, mas o Espírito Santo não pode mais agir neles. É eu que estou dizendo isso? É a palavra. Mas por que o Espírito Santo não consegue agir? O versículo anterior dizendo, quando eu assumo para mim as minhas decisões, como respostas fidedignas e corretas, daquilo que eu acho que é bom para mim, eu estou correndo um gravíssimo erro perante Deus. Você pode tomar sua decisão com que roupa você vai vestir. Você pode tomar sua decisão que você vai comer na sua casa. Mas você não pode tomar decisão alguma, dizendo o que Deus quer para você. Porque quando nós colocamos diante de Deus, os padrões de Deus, em sujeição ao nosso padrão, o Espírito Santo do Senhor não consegue agir nas nossas vidas. E qual foi o cerne da mudança? Qual foi a interação do inferno? Eu escolho quem eu quero, conforme o que os meus olhos desejam. A interação era que, à minha disposição, eu quero o melhor. O melhor. Todos pensavam assim? Amados, por incrível que pareça, a Bíblia diz que toda raça humana pensava assim. Coisa dura? Todos os homens pensavam assim. Não agirá para sempre no homem o meu espírito, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Deus dá uma cortada geral no homem. Quatro. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Força, poder, domínio. Cinco. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Os primeiros dois versículos dizem que os homens se multiplicaram. E aí começaram a escolher, a consequência disso foi o quê? Maldade. Maldade. Segundo o IBGE de 1950, se você olhar, entrando na internet, o Brasil era um país extremamente pacífico, sem praticamente violências, porque o Brasil era um país de extrema agricultura. viviam no interior. Hoje, o Brasil, 75% a 80% da população do Brasil mora onde? Grandes centros. Acumula-se a iniquidade quando o homem se ajunta. Isso já era desde lá da Torre de Babel. Aqui, antes ainda, não é diferente. Muita gente de perto, a corrupção, ela é engolida com facilidade. Ela é levianamente trazida ao grupo. A ponto do Espírito Santo não poder agir no homem. É só isso? Vamos lá, o que diz o texto mais? Viu o Senhor a maldade, versículo 5, do homem, e se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o designo do seu coração. Veja bem, não tinha um momento de arrependimento ou de mudança. Tudo o que ele fazia era mal. Coisa boa, que não devia ser ver naquele tempo, hein? 6. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Veja bem, no meio daquela transformação, no meio daquela situação totalmente caótica, apareceu um mover de transformação. Quem era? Um homem. Quem era esse? Noé. um homem só. Diz a palavra do Senhor. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O princípio da vida de Noé, íntegro, justo, no meio dos seus contemporâneos. Gente, presta atenção nisso. Noé não era um cara ensimesmado. Noé, além de ser justo e íntegro na sua própria constituição de buscar o seu Deus, ele ainda era caminhando no meio da sua geração. Noé não era um cara isolado, não. Noé era alguém muito visível, alguém perceptível no meio daquela comunidade, que a palavra de Deus acabou de dizer para nós que era de contínuo o coração deles maligno. desejava todo o tempo coisas malignas, mas Noé em sua conduta e direção estava ali caminhando em todo o tempo de que forma? Íntegro, justo. A nossa sociedade precisa de uma igreja que tenha essas características e não uma característica de justo e honesto aqui dentro. Aqui não serve para nada como não servia para Noé, mas a Bíblia afirma que ele era íntegro e justo no meio dos seus contemporâneos. Era perceptível a vida e a direção desse homem. A palavra do Senhor nos diz no versículo 11 a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Cada vez a coisa está ficando melhor. Primeiro o homem começa a escolher o que quer, depois ele começa a ter continuamente o seu coração para as coisas más, e agora o que aconteceu com a terra? Se encheu ela de violência. O termo original aqui violência quer dizer quando eu conquisto aquilo que eu quero dos outros. Tiro. Eu quero um carro. Ah, esse carro está bom. Só um minutinho. Finca a faca, joga fora, agora o cara é meu. Era isso que estava acontecendo naquela época. Não, mas ele pagou. Não, mas ele fez isso. Não interessa. A violência é quando eu quero saciar a minha vontade a custo que for necessário pagar. morrer. É assim hoje nos nossos dias? Tem gente morrendo por 10 pilas, por 20 pilas, até quem sabe menos. Por quê? Porque nós não percebemos. Será que nós não percebemos ou será que nós gostamos do envolvimento que estamos tendo com este mundo corrompido? Será que nós somos íntegros dentro de uma geração perversa e corrompida? Onde é que está o nosso ponto de alicerce nisso? Noé agora começa a uma interação com Deus. Versículo 12 Viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. 13 Então disse Deus a Noé resolvi dar cabo de toda a carne porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis o que os farei perecer eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de trezentos côvodos será o comprimento cinquenta largura e a altura de trinta. Farás ao seu redor uma abertura de um côvodo de altura a porta da arca colocarás lateralmente farás pavimentos na arca um embaixo um em segundo e em terceiro ou seja ela tinha três andares porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus tudo que há na terra perecerá contigo porém estabelecerei a minha aliança entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos de tudo que vive de toda a carne dois de cada espécie macho e fêmea farás entrar na arca para os conservares vivos contigo das aves segundo as suas espécies do gado segundo as suas espécies e de todo o réptil da terra segundo as suas espécies dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida leva contigo de tudo o que se come ajunta-o contigo certear para alimento a ti e a eles assim fez noé consoante a tudo que o senhor lhe ordenara eu não quero que você apenas fique em tudo que foi lido mas que você preste atenção no que o texto está dizendo para nós Deus traz para noé vou destruir vou dar cabo vou trazer uma grande chuva mas a bíblia diz para nós no versículo 32 assim fez noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara o problema não é escutar Deus hoje em dia não o problema é que muita gente escuta Deus mas não faz nada consoante aquilo que ouviu de Deus nós olhamos na vida de noé uma grande diferença de Deus no seu coração um grande mover porque noé escuta Deus falar e age conforme o que Deus lhe falou a grande diferença daquele tempo para hoje é que nós ouvimos muito de Deus mas não praticamos quase nada daquilo que ouvimos mas o texto sagrado diz que noé além de ouvir ele tornou-se o que? obediente e obedecer irmãos não é lá uma coisa muito fácil não é fácil por quê? porque gera um monte de consequências capítulo 11 versículo 5 a 9 capítulo 11 versículo de 5 a 9 então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam e o Senhor disse eis que o povo é um e de todos tem a mesma linguagem isto é apenas o começo agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer vinde desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem de outro destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade chamou-se-lhe por isso o nome de Babel porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela veja que a tendência do coração do homem logo depois de ser destruído pelo dilúvio era de estar junto e fazendo o que? novamente edificando uma cidade nós vamos andar junto porque se nós estivermos juntos teremos poder veja não é isso que Jesus vem pregar para nós que a igreja precisa andar junto para ter poder é pastor mas o homem ípio quando anda junto também gera poder no seu coração e o homem sabe disso o inferno sabe disso e as obras que Deus escolheu para manifestar em nossas vidas ela precisa passar pelo um profundo mover de morte de transformação pastor eu recebi um dom de Deus este dom precisa passar pela morte mas como foi Deus que me deu pode ser que este dom seja tua ruína mas Deus não ia dar uma coisa para mim se perder ué ele deu jardim para o Edem para Adão e Eva e eles se perderam ele deu a salvação para muitos mas muitos estão perdidos porque não encontram salvação ele deu uma igreja para que possam ser unidos estar interagindo um com o outro mas também não conseguem viver porque cada um busca o seu próprio desejo e interesse ele deu a comunhão do Espírito Santo no meio do povo mas ninguém quer se submeter ao que o Espírito Santo traz porque ouvem o Espírito mas não obedecem não é a mesma coisa? nós não queremos nos colocar diante deles não queremos fazer parte da Babel mas se tivermos qualquer coisa que logre dentro do nosso conceito uma ação de vontade nossa nós trocamos tudo o que nós podemos para usufruir nem que seja por alguns minutos de glória e honra que são passageiras por isso qualquer coisa que dependa do reino de Deus para entrar na nossa vida o princípio é sempre o mesmo morte destruição mas como pastor mesmo que seja dom, manifestação poder de Deus na minha vida tem que passar pela morte tudo porque Deus escolheu as coisas mais absurdas para transformar ela em loucura aquilo que para o homem é racional precisa virar irracional quando Vitinho diz que ele saiu aqui com as bulicas trocando na EBD eu pastor fico faceiro porque quando o cara está pensando que ele está andando no caminho certo esse é o maior desgraça do ser humano ele diz mas eu faço tudo certinho eu sou um cara bom é o moço rico falou para Jesus a mesma coisa faço tudo desde minha infância não tem nada a perder o apóstolo Paulo Paulo também diz eu quanto a lei era o que? irrepreensível não perco nada sou fera eu sei como chegar no coração de Deus Balaão também sabia fazia altar e sacrificava e Deus aparecia para ele mas onde é que está Balaão hoje? você quer ir com o Balaão? ele te carrega para o Balaio dele Balaão se perdeu cadê a esperança? cadê as normas? cadê as conquistas de Paulo que dizia com todo o seu empáfia eu fui criado aos pés de Gamaliel e depois ele usa lá na frente isso para dizer o que? apenas para se defender que dentro do texto bíblico não há mais nenhuma citação disso por que se importou tanto? porque se não passar pelo único crivo não podemos usufruir as coisas espirituais porque isso traz para nós um grande peso volte um pouquinho no capítulo 7 versículo 23 e 24 assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra o homem e o animal os répteis e as aves do céu foram extintos da terra ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca e as águas e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra Noé entendeu bem que ele precisava passar por um contexto você imaginou ficou flutuando em cima de cadáveres mortos durante quanto tempo? 150 dias mas ó cabeça dele ficou esperta ficou inteligente ficou muito inteligente depois nós vamos para Pedro para entendermos um pouco mais a respeito disso agora precisamos dentro do expoente do que estamos vendo olhar para as coisas que acontecem dentro do nosso dia a dia Gálatas capítulo 5 carta de Paulo aos Gálatas o capítulo 5 versículo 19 Gálatas 5 19 olha o que diz o texto sagrado Gálatas capítulo 5 versículo 19 ora as obras da carne são conhecidas e são prostituição impureza lascivia idolatria feitiçarias inimizades porfias ciúmes iras discórdias dissensões e facções invejas bebedices glutonarias e coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam ou seja o apóstolo Paulo quando está trazendo uma referência ele diz que nós temos consciência clara de discernir o que é de Deus e espiritual e o que é do homem assim como Noé conseguiu discernir porque a Bíblia diz que Noé era justo íntegro e andava com Deus essas três posições de ação de Deus na vida de Noé o levaram para que forma? uma forma de estar livre ainda que toda a sua vida todos os que estavam contigo toda a manifestação da arca tinham que passar pelo crivo da morte pelo vale da morte pela uma terra totalmente destruída dependiam de Deus para todas as coisas ali idade diminuiu criação foi reduzida a meia dúzia de qualquer coisa e o homem teve que começar praticamente do zero agora veja quando Paulo se refere aos gálatas ele está escrevendo para a igreja ele está dizendo irmãos vocês tem que prestar atenção que tudo isso aí são obras conhecidas estas obras são obras que imperam desejos humanos são obras que desejam e expressam nossa plena e poderosa vontade assim como os olhos dos homens lá atrás começaram a desejar estas obras aqui são consequências dos desejos do coração do homem ou seja estas obras aqui você não precisa se esforçar você não precisa ser justo você não precisa ser íntegro estas obras aparecem espontaneamente e naturalmente ninguém se esforça para cometer isso aqui isso aqui o cara é só ele ficar paradinho a prostituição vem para ele a impureza vem a lascivia aparece tudo que está aqui porfias inimizades idolatria discórdia dissensões facções ninguém sai pela rua para procurar ninguém se dedica para procurar isso ele fica onde está se você ficar paradinho aí onde você está em negreja pastor aqui em negreja fica aí sentadinho eu dou duas semaninhas para ti se tu aguentar no mesmo banco aí eu trago comida e bebida para você em duas semanas vai ter porfia discórdia dissensão ciúme mas aqui é um lugar sagrado é mas o problema é o caco não é quem é nós a interação produz naturalmente isso ou não produz naturalmente é espontâneo alguém já ficou sofrendo a gente não luta para fazer a gente luta para não fazer porque para fazer tudo está à disposição ou melhor todos os ventos sopram à vontade mas como é que Noé conseguiu lá atrás diferente sua conduta integridade retidão e andava com Deus tomou Noé para si características de Deus para sua conduta das características de Deus continuou ele a permanecer em obediência a tudo aquilo que Deus tinha trazido sobre a sua vida para que ele pudesse salvar a si próprio e a sua família ou seja meus queridos você precisa suportar consequências que vão trazer para você tratamento e direção daquilo que Deus está trazendo para a sua vida se não vai ficar coisa ainda mais difícil do que você possa imaginar volte um pouquinho 1 Coríntios Paulo falando capítulo 3 versículo 3 olha só o que ele está dizendo Paulo não está dizendo que o povo lá de Coríntios buscou isso ele diz que isso apareceu no meio da igreja lá o que apareceu lá 1 Coríntios 3 3 porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas não é assim que sois carnais e andais segundo o homem o que Paulo diz para eles gente o que está acontecendo aí no meio da igreja um começou que era de Paulo outro que era de Apolo outro que era de Jesus começaram a se dividir tudo e a palavra diz para nós que começou a haver entre eles ciúmes e contendas alguém foi lá e plantou essa sementinha lá no meio da igreja para destruir ela é só ficar paradinho meu filho é só ficar parado não precisa fazer nada é espontâneo isso Deus não sabia disso claro que sabia ele não tem como chegar dentro do nosso coração e mudar isso tem e já fez o problema nosso é que nós continuamos com os nossos olhos buscando as coisas que nos trazem efeito prazer e deleite e isso vai fazer com que nós sejamos cada dia mais contaminados por um sistema corrupto que nos rodeia mas mas o apóstolo paulo bem sabia disso colossenses capítulo 3 um pouquinho pra frente colossenses 3 versículo 5 colossenses 3 5 texto sagrado diz pra nós fazei pois morrer a vossa natureza terrena tem um jeito de se libertar dessa natureza tem qual é morte tem outro jeito não tem ah pastor mas dá pra morrer só um bocadinho não pode já viu alguém morto só pela metade não aquele cara morreu morreu é mas só da cintura pra baixo da cintura pra cima tá vivo então não morreu meu filho o cara pode morrer do pescoço pra baixo tu for lá pro médico e diz tá morto o que o médico vai dizer não tá lá morri nada mas tu não pode mexer as mãos não pode mexer os peitos não pode fazer nada não posso mas tô vendo tô sabendo o que vocês querem comigo o cara vou em 20 limpar tira a mão daí ele tá vendo tudo ele não pode fazer nada mas depende como a pessoa trata ele diz eu não judio tanto mas tu não sente tá morto do pescoço pra baixo tu não sente nada e daí que eu não sinto que eu não sinto não quer dizer que os olhos não veem percepção se morre quando toda a essência do homem se sujeita a morte você tá disposto a passar como o apóstolo diz fazei é uma ordenança fazei pois morrer a vossa natureza terrena mas pastor Jesus já levou na cruz tudo isso sim ele já levou e dá garantias de que isso é possível sobre a sua vida mas quem tem que tomar a posição e fazer morrer é você quando se depara com o que? o que o texto diz olha lá fazei pois morrer a vossa natureza terrena o que que é isso pastor? prostituição impureza paixão laciva desejo maligno e a avareza que é idolatria por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da como é que era não é? desobediente né? obediente em todas as coisas mas a bíblia diz que a desobediência da nossa conduta não leva para esse caminho se você é um cristão que está na igreja conhece bem as coisas de Deus mas não é obediente interage com esse Deus não anda com ele você está debaixo deste sinal aqui ou você é prostituto ou você é impuro ou você é dominado pela paixão laciva ou o seu coração é totalmente desejável pelo maligno ou a avareza que a idolatria domina você ah não pastor sangue de Jesus tem poder tem poder para matar tua natureza mas se você continuar alimentando e for desobediente a Deus não tem escapatória gente não existe meio termo ou você está debaixo do poder do espírito ou você está debaixo deste poder da natureza perversa da carne do pecado ah não mas eu vou na igreja eu faço as coisas certas meu filho tem um monte de gente que faz e eu também não estou preocupado se você faz ou não faz a minha preocupação amada é que eu não quero que você vá para o inferno fazendo as obras da carne porque a Bíblia afirma que aqueles que assim praticam são filhos da desobediência foi eu que disse se fosse eu que dissesse irmão desconsidere este pastor você tem toda liberdade para isso mas se foi a palavra de Deus que diz abra teu coração você não pode como um servo de Deus andar debaixo de prostituição não pode andar debaixo de impureza de paixão laciva de desejo maligno desejo maligno que vem com aparências boas que vem com sentimentos geniais bons que vem com sentimentos cheio de piedade como eu no gabinete certa vez tive que escutar uma pessoa se chegando para mim dizendo pastor eu vou casar com fulana de tal e eu disse como? é eu vou casar com ela mas ela é casada ué mas Deus pode matar desejo maligno desejo maligno como que Deus pode fazer algo que ele vai contra a sua própria palavra Deus tem um limite qual é o limite de Deus? a sua própria palavra aquilo que Deus disse o texto sagrado diz assim será? Deus não é que nem nós que falamos uma coisa hoje amanhã mudamos Deus falou tá dito ele disse para Abraão tu vai ser uma grande nação e assim foi aí tá aí para quem quiser ver como podemos criar mas a circunstância é tão boa mas estava tudo tão certinho gente desejo maligno é algo plantado no interior do coração do homem como isso presta atenção no que o pastor vai dizer presta atenção pode ser que você está lá no seu serviço trabalhando feliz da vida daqui a pouquinho aparece uma proposta mirabolante olha você vai ganhar mais aí a idolatria que está lá dentro mas você ainda não sabe que está lá aí você vai ganhar de mil você vai ganhar agora vinte mil e os teus olhos pam é Deus eu vou lavar égua você não vai perguntar para Deus se essa porta que se abriu foi do diabo quem é que pergunta senhor eu quero colocar à prova este desejo nada você já disse senhor estou dentro desse negócio aí porque isso é de Deus isso é de Deus nunca vi crente chegar com o coração com dúvida é verdade é a coisa mais rara isso é raro acho que dá 0,001% de crente que vem pedir ajuda pastor estou ganhando milão vou ganhar uma proposta vinte mil senhor ora para ver se isso é de Deus nunca vi toda vez pastor ganhei mil me oferecer mil e quinhentos é de Deus estou dentro pronto esse negócio é meu não é assim quem que pergunta para Deus e essas coisas produzem o que desejos malignos trazem para o coração malignidade e nós nos abraçamos naquilo e quando nós vimos fomos engolidos pelos desejos do nosso coração e quando nós percebemos fomos destruídos pela nossa própria cobiça e depois nós dizemos o diabo me enganou diabo não bota o diabo nesse meio tu é que é o ruim e depois quer botar a culpa nele ele já nasceu todo ruim mesmo tu vai confiar nele agora se tivesse pedido ao senhor ele sim daria resposta no espírito e diria para você eu estou com você fica no milão que ele não vai faltar mas tu for para o mil e quinhentos daqui a pouco tu está devendo mais do que tu pode pagar quem é que faz isso quem é que diz a palavra do senhor levando diante de deus todas as nossas súplicas por que que ninguém pergunta isso você é meu cara você é de deus por que que alguém não recusa já não falei para você que uma vez chegou um cara e disse para mim pastor eu quero muito investir no seu ministério lhe dou igreja templo lugar para você se reunir e olha você vai começar um trabalho novo eu disse não muito obrigado ué por que o senhor não quer porque eu não quero mas por que o senhor se tem potencial você pode ir para uma igreja grande um grande centro você pode fazer grandes coisas sim daí então estou lhe dando oportunidade ou isso pega essa tua oportunidade e enfia no teu bolso que eu não quero mas por que pastor isso é deus que está me mandando vá lá meu filho não bote o nome de deus nem vamos não gaste deus nesse negócio se deus fosse falar para ti me dizer ele já tinha falado para mim há muito tempo quando tu viesse dizer eu ia dizer isso é de deus porque deus já tinha dito para mim faltava agora um burro de carga para levar o meu peso e eu monto nele agora propostas quem é o tolo que cai nisso ah mas que o pastor é pastor não cai em proposta não cai em proposta você que não sabe o que tem de proposta indecente por que? porque oferece aquilo que está no coração qual é o meu clamor diante do senhor? senhor não deixe com que eu seja corrompido pelos prazeres deste mundo e não são poucos e não são poucos agora por que quer corromper? porque quer trazer uma força para que possa agir de acordo com a sua vontade não vivo no tempo dos juízes que cada um arrumava um sacerdote para pregar aquilo que ele queria ouvir vivemos num tempo onde o senhor quer manifestar o poder dele para transformar nossa vida fazei pois morrer a vossa natureza terrena volte lá para Colossenses ou melhor Colossenses Gálatas 5 22 a 25 texto também bem conhecido de nós Gálatas 5 22 a 25 diz o texto sagrado assim mas o fruto do espírito é amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio contra estas coisas não há lei e os que são de Cristo Jesus o que aconteceu com eles? crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências se vivemos no espírito andemos também no espírito não nos deixemos possuir de vanglória provocando uns aos outros tendo inveja uns dos outros isso aqui é falado para quem? para a igreja mas a palavra diz para nós que só tem acesso as coisas do espírito aqueles que já passaram pelo processo da morte que crucificaram as suas paixões quem que quer passar por isso? é bom? não é bom não é bom não é bom porque isso traz para nós grande dificuldade para trazer para nós entendimento disso veja o versículo 24 e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências a bíblia afirma os que são de Cristo Jesus o que é que eles fizeram? eles estão crucificando a sua carne? eles estão crucificando irmão? sim ou não? claro que não eles crucificaram veja eles não puderam fazer isso mas Cristo fez e eles levam essa vida agora ao pé da obra de Cristo manifestada sobre eles aquilo que Cristo fez na cruz lhes basta lhes é suficiente rapaz mas eu estou passando grande provação é meu filho a bíblia está dizendo que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências veja não é apenas o ato da fé é o ato da fé e a prática paixão é fruto de quem? da carne ou do espírito? da carne concupiscência é fruto da carne ou do espírito? o que é que faz com essas duas coisas? mete na cruz você não tem escapatória só a cruz pastor? só a cruz se não tiver a cruz você está morto lascado mesmo romanos volte um pouquinho também capítulo 8 versículo 9 paulo traz para nós a certeza e convicção da fé de termos o espírito santo habitando em nós isso vai poder trazer para nós grande lucidez romanos 8 de 8 a 11 veja o que diz romanos 8 portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus vós porém não estáis na carne mas no espírito se de fato o espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o espírito de Cristo esse tal não é dele se porém Cristo está em vós o corpo na verdade está o que morto por causa do pecado mas o espírito é o que vida por causa da justiça se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus o espírito santo dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita ou seja a ação de Deus não é só no nosso espírito ela começa pelo mortificar na carne e pelo mortificar da carne vai ao espírito e do espírito começa um reviver no espírito a ponto de termos consequências do reviver do espírito aonde na carne é o que o espírito está dizendo pastor isso é a salvação da lavoura é isso é fé isso é por fé mas como por fé eu só sei que é por fé porque eu preciso crer e usufruir desse espírito que está em mim e pelo poder do espírito que está em mim eu consigo usufruir as qualificações necessárias para eu triunfar crucificando a minha carne sabendo que foi com Cristo e trazendo esse espírito para vivificar o meu coração tirando do meio da igreja dos nossos corações dissensões facções ciúmes e todas as outras paixões e concupiscências que nos rodeiam tem outro jeito? se tivesse meu filho a bíblia estava dizendo é por fé isso pastor como é que eu vou ter essa fé meu filho isso não é uma fada e nem um pastor de asinha que chega aqui voando ele diz agora todo mundo que quiser eu vou fazer pim pirilim pim pim e você vai estar vivendo enfim Noé ficou 100 anos fazendo a arca um ano debaixo de chuva 150 anos 40 dias 40 noites debaixo de chuva ficou ele um ano com água mesmo até o pescoço depois a bíblia diz que ele ficou ainda quando parou ainda demorou mais 150 dias para secar toda a água esse cabra ficou isso é tratamento de Deus lá você tem o espírito santo Deus tem pressa e urgência por isso ele mandou o seu espírito santo agora tem crente que quer fazer a obra de Deus de um ano para outro meu filho a obra de Deus ela é muito devagar aos nossos olhos mas ela é extremamente urgente e rápida aos olhos de Deus precisamos entender isso como um procedimento de fé ou nós estamos na carne e a bíblia diz que os que estão na carne eles não agradam a Deus ou agradam vamos lá de novo quem sabe agrada versículo 8 li errado portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus não li certo estou bom com os olhos os que estão na carne não podem agradar a Deus se nós estamos no espírito de fato o espírito de Deus habita em nós isso é uma verdade para você se é verdade o espírito provoca na sua vida arrependimento se é verdade o espírito te traz a uma conduta espiritual e não carnal se é verdade o teu coração não pode ter ânimo dobre desejos da carne e desejos do espírito porque a bíblia diz que quem está na carne Deus não se agrada quem está no espírito é vivificado é mortificado é vivificado é transformado onde estamos nos dois lados você acha que Deus chamou você para a bolinha de ping pong e aí ele satanás bota você de um lado e polof e polof e polof e polof uma hora tu está lá uma hora tu está lá uma hora tu está cá mas esse pessoal que virou bolinha de ping pong não está nem cá e nem lá porque Deus não está é o diabo mesmo está jogando a parede e te está indo jogando a parede está indo você está sendo um boneco na mão do inferno mas Deus quer libertar você nessa noite Deus quer trazer o céu sobre a sua vida abra bem os teus ouvidos e leia comigo este texto porque o Espírito Santo pode transformar a sua vida nesta hora porque as coisas espirituais elas podem acontecer mas o derramar deste espírito pela fé ele vai contundindo vai contundente trazendo a sua vida a um arrependimento a um mover a um quebrantamento a uma percepção espiritual de Deus olha o que diz o texto versículo 9 vós porém não estáis não estáis na carne mas pastor eu penso alguma coisa da carne luto contra ela porque você tem o Espírito Santo mas traga a sua mente hoje você não está mais debaixo do poder da carne mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vós mas ele não sei se ele está comigo clame aos céus o Espírito pode vir sobre você e morar na sua vida pela fé e se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele mas você pode ser do Senhor se clamar a Jesus para que ele derrame do Espírito sobre sua vida é pela fé versículo 10 se porém Cristo está em vós está aí irmãos Cristo sumiu não está mais foi embora não esperou acabar o culto Cristo Cristo está aí em você se porém Cristo está em vós o corpo de carne na verdade está morto por causa do pecado mas o Espírito é o que? vida por causa da justiça se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos eu sempre falo isso Deus deu para nós a coisa mais fraca que tinha apenas o Espírito que arrancou Jesus Jesus do meio dos mortos o que ele tinha de melhor ele deu a nós e esse mesmo Espírito que arrancou Jesus dos mortos que ressuscitou a Cristo Jesus diz o texto dentre os mortos ele vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita versículo 12 assim pois irmãos somos devedores não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne porque se viver de segundo a carne caminhais para a morte mas se pelo Espírito mostificardes os feitos do corpo certamente vivereis andar no Espírito não é dar pulo no escuro e nem dar golpe taxichuan andar no Espírito é sentir no corpo mortificar dos feitos do corpo e a Bíblia diz que se isso acontecer em você certamente você viverá 14 pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus como eu sei pastor que eu sou guiado pelo Espírito de Deus quando eu sinto no meu corpo o mortificado Espírito aquilo que eu desejava não desejo porque a minha natureza ela começou a ser transformada pelo Espírito que habita em mim ó que gozo que alegria que tremenda ação de Deus no dia em que eu cri e eu saí feliz da vida porque cri e andei uma semana duas e depois de um mês eu olhei para trás e vi que o meu corpo estava morrendo as paixões não tinham mais acesso os desejos da carne tinham sido destruídos então entrei nesse texto e descobri a glória do Senhor o Espírito do Senhor está em mim Ele me mortificou para o mundo bem diz Paulo eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim bem diz Paulo eu fui crucificado com Cristo agora já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e este viver que vivo na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim como é que nós queremos andar no Espírito ah pastor como é bom eu ter alguma coisa que possa sentir quando busco Deus existe melhor coisa do que você sentir no teu corpo que Ele morreu para o mundo e que o Espírito começa a fazer você viver para Ele desejamos tantas coisas que geram no nosso meio porfias ciúmes dissensões contendas queremos ter algo para manifestar para os outros que somos espirituais quando é o morrer do Espírito ninguém sabe só você e Deus ninguém conhece teu coração só Ele quando você sabe que está morrendo o Senhor sabe te acudir e fazer com que tua carne que está degradada definhando tua alma que está em agonia dê o golpe fatal e diga morri com Cristo porque o Espírito viverá em você poder e transformará transformarão tua vida com grande glória aí vai se cumprir o que diz aqui versículo 15 porque não recebestes o Espírito de escravidão para viver desoutra vez atemorizados mas recebestes o Espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e eu não tenho dúvida nenhuma que muitos neste lugar sentem que o Espírito testifica nessa hora é verdade eu estou contigo meu filho você é minha possessão versículo 17 ora se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se com ele sofremos também com ele seremos glorificados isso tudo é para mim é para você nesse dia mas é pela fé é pela fé e somente pela fé pode acontecer isso na sua vida somente pela fé a nossa geração está corrompida os nossos corações também mas ainda há esperança porque a obra de Cristo nos é suficiente a nossa geração e a nossa geração Obrigado.